Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, e é o seguinte, manos, pra começar, eu quero falar então, né, das recompensas que vão ser concedidas pra quem comprar os HQs aí, né, da Marvel, que vão ser lançados a partir de junho, eu já tinha comentado sobre isso, né, meio que já tinha sido vazado, mas agora, como dá pra ver, é confirmado pela Epic Games, e eles já deram alguns detalhes pra gente dos itens, olhem só, a edição número 1 vai ser lançada dia 8 de junho, tá, essas datas que eles mostram aqui correspondem aqui no Brasil também, beleza, então a partir do dia 8 você vai poder estar comprando já a primeira edição, e o item cosmético que você ganha é um traje, né, uma skin inspirada no Homem-Aranha, ou seja, não vai ser a skin da Shure, né, que aparece aí na capa já da primeira edição, vai ser uma skin relacionada com o Homem-Aranha, e o que a galera mais tá comentando, é claro, né, uma skin aí do Homem-Aranha, Aranha Verso, né, porque isso já tá sendo comentado há tanto tempo, né, nessa temporada, tem o Gatuno, né, sendo a skin extra, então tudo tá indicando que a skin alguma hora vai tá chegando, quem sabe vai ser a primeira recompensa dos quadrinhos, mas a gente pode ver, né, que a skin vai ficar disponível, né, pra compra na loja mais pra frente, ou seja, se você não quiser comprar os HQs, não se preocupe, né, que essa skin vai ficar disponível na loja no futuro, né, mas a primeiro instante, né, quem tiver na conta, vai ser só a galera, né, que comprar mesmo aí a primeira edição. A segunda edição vai ser lançada só em julho, tá, dia 13 de julho, a gente pode ver que é cada, uma edição é cada mês basicamente, e a recompensa é um envelopamento inspirado no Homem de Ferro, e esse item também vai ficar disponível na loja no futuro. Terceira edição vai ser lançada, é 17 de agosto, vai ter uma picareta inspirada no Wolverine, então a gente pode ver, né, itens aí com relação a Marvel e tudo, que também vai ficar disponível na loja. Agora, a quarta e quinta edição, que eu já tinha comentado, que vão ser as piores recompensas, né, um spray tela de carregamento, a gente pode ver que os itens vão ser exclusivos dos quadrinhos, tá, ou seja, tem esse bônus pra quem dá bastante valor, né, item raro e tudo, esses dois itens não vão ficar disponíveis na loja, só quem comprar mesmo a edição 4 e 5, né, vai ter na conta. A gente pode ver que a edição número 4 vai ser lançada dia 31 de agosto, e a última edição, né, no dia 28 de setembro. Então, a partir da primeira edição até a quinta, vai demorar um bom tempo, né, pra galera adquirir todos os quadrinhos, lembrando que se você resgatar, né, todos os 5 cosméticos, ou seja, né, comprar basicamente todos os 5 quadrinhos, você desbloqueia, né, uma skin adicional que será concedida no jogo. O traje, né, eles comentam ali que também vai ficar disponível pra compra na loja de itens. E essa skin adicional aqui, eles não comentam, né, se é inspirada ali no Homem-Aranha e no Iron Man, como eles falaram antes, deixaram meio que em aberto, tá ligado? Eu acho que essa skin aqui sim vai ser da Shuri, porque, não sei, ela aparece bastante ali nos quadrinhos, né, pelos resumos que eles deram, aparece também na capa da primeira edição, mas, enfim, a gente também não sabe até o momento, né, o que importa é que se você pegar todas 5 recompensas, você consegue uma skin ainda na sua conta, né, uma skin extra, beleza? Então tá aí, né, uma parada bem interessante, né, pra quem tá animado com essa nova série, né, de quadrinhos da Marvel com o Fortnite, vai ser lançada já no começo de junho, né, já daqui um mês e pouquinho, mais ou menos, então, não vai demorar tanto tempo assim. E vale lembrar vocês que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, né, itens novos chegarão na loja, e já foi anunciado pela época, né, que hoje vai estar sendo lançado aí os itens do U-Tang Clan, né, que são esses itens aí, a gente pode ver, né, que tem skin masculina, skin feminina, outros itens ali do conjunto também, então, se você quiser comprar esses itens ou outros itens na loja apoiando o canal, ia ficar muito feliz mesmo se você utilizasse a tag Vagabito na opção de apoio um criador da loja. Você pode, né, apoiar quem você quiser, se você escolher aqui apoiar o canal, ia ficar muito grato de verdade, tá, rapaziada? E, bom, manos, uma parada bem interessante pra comentar aqui também é o próximo show, né, que vai acontecer aí da série Onda Sonora, que é o do Emicida, tá, já tinha sido anunciado há um bom tempo atrás, né, e finalmente vai acontecer, então, né, nós brasileiros sendo muito bem representados. O show dele vai começar, então, no dia 29 de abril, na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, tá, esse vai ser o horário que vai dar início aí ao show dele e vai ficar, né, no modo ali, a série Onda Sonora, né, 72 horas seguidas, ou seja, é só você entrar, né, numa dessas 72 horas, né, aproveitar uma experiência aí da série Onda Sonora do Emicida, que você consegue, na sua conta, esse spray completamente de graça e também consegue um XPzinho extra, tá? E eu recomendo, né, todo mundo entrar, não pela recompensa do XP ou do spray, mas sim é pra apreciar aí, né, um novo experimento que vai ter da série Onda Sonora, é sempre muito legal e, claro, né, agora é um rapper, né, brasileiro, então, realmente, o negócio, né, muito da hora aqui pra nós. E, bom, né, uma parada que eles anunciaram também, né, é que o gesto e a música do lobby, né, do Emicida vão ficar disponíveis na loja no dia 28, né, um dia antes aí do show da início, às 9 horas da noite na loja. Então, na próxima quinta, dia 28, você pode estar comprando esses dois itens, né, não vão ser gratuitos, né, gratuito mesmo, é só o spray, né, como eu falei antes, acompanhando a experiência aí na série Onda Sonora, tá? E, guris, era uma parada que eu separei aqui pra discutir também é sobre gráficos realistas no Fortnite. Bom, tipo assim, né, eu já comentei um pouco sobre esse assunto, né, principalmente falando de skins realistas e tudo, só que agora eu quero falar de fato do jogo em si. Olhem só, essa concept aqui, né, foi feita pelo usuário It's Hexa, acho que é assim que se fala. Enfim, né, que ele fez aí basicamente um conceito, né, do Fortnite com gráficos bem mais reais, né, a gente pode ver ali toda a questão, né, da cachoeira, todo o ambiente, né, natureza muito mais realista, até o próprio Climbo a gente pode ver, né, que tem um design mais real, ele também, né, mudou um pouco ali o Jones e tudo. E, bom, né, a galera ficou muito empolgada, tipo, com essa concept, né, achou bem legal, muita gente apoiando a ideia. E um detalhe também, né, que eu esqueci de comentar agora, a gente pode ver a Climbo, né, isso aí sim ficou muito realista, ficou bem legal ali no meio, né, do ambiente, muito show também. Mas, enfim, né, muita gente comentando, e isso já faz um certo tempo pra Epic Games sempre aprimorando, né, os gráficos do jogo, deixando cada vez mais realista. Bom, tipo assim, eu já comentei um pouco também a minha opinião sobre isso, que eu acho que nunca vai chegar a ser realista, tá ligado? Porque o Fortnite, né, a princípio, os gráficos é mais de cartoon, né, um gráfico mais animado, e eu particularmente gosto até disso, né, eu não sou tão fã, assim, de gráficos super reais, como muita gente é, mas não é nem por isso, né, o Fortnite, né, foi criado com esse intuito de ser mais animado, mais cartunesco, e eu acho que nunca vai deixar de ser assim. Claro, né, que conforme vai passando o tempo, Epic Games vai dando uma modificada, uma aprimorada nos gráficos, né, que foi o que aconteceu pra virada aí pro capítulo 2, né, mudou bastante coisa aí nos gráficos do jogo, mas chegar a esse ponto aqui de realismo, eu acho basicamente impossível, né, fora que o jogo ia ficar muito mais pesado, a gente sabe que o Fortnite já é um jogo, né, não muito levinho aí, mas enfim, né, tá aí uma parada interessante, né, comentei a sua opinião, se você acha que o Fortnite, desse jeito aqui, dessa concept super realista, ia dar mais certo, ia atrair mais gente, ou muita gente ia acabar quitando do jogo por conta disso, porque, como eu disse, tem os dois lados, muita gente gosta de gráfico realista, né, como muita gente também prefere gráfico mais cartoon, que também deixa o jogo um pouco mais leve, né, levando em conta que o Fortnite realista ia ficar muito mais pesado, com certeza, mas enfim, né, comenta a sua opinião sobre isso, eu acho que, né, que isso nunca vai acontecer, mas acho legal saber o que vocês acham, né, disso aí também que tá sendo discutido, após o compartilhamento dessa concept, né, muito bem feita, por sinal, né, o cara manda muito. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, fique ligado então, né, que a partir de junho, vai tá começando a ser lançado, né, uns novos HQs aí com a Marvel, a primeira recompensa vai ser uma skin inspirada no Homem-Aranha, será que realmente, né, vai ter relação com o Aranha-Verso, ou vai ser uma skin totalmente diferente ali do Homem-Aranha, né, enfim, vamos ver o que nos aguarda, muita gente tá empolgada aí, né, com a skin do Aranha-Verso, né, até o momento não chegou, mas eu acho que em algum momento vai chegar, eu tô postando minhas fichas, né, que vai ser lançado ainda aqui na temporada, mas pode ser que vai ser de fato essa recompensa aí, né, do primeiro HQ, que lembrando, dia 8 de junho, já é no começo da próxima temporada, né. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito, e claro, né, mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades, né, também comentar opinião a respeito aí de um possível, né, Fortnite realista no futuro, se acha que isso ia ser legal, não ia ser tão bom assim pro jogo, né, enfim, comentar o que acha aí. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, 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 tchau!